Pessoal, Thiago aqui de volta. Pra quem não sabe, agora em janeiro de 2020, a DJI resolveu relançar o Phantom 4 Pro V 2.0. Acabou aí, terminou a CES 2020, onde os fabricantes colocam ali suas novidades, ali apareceram alguns drones novos pra 2020, e a DJI resolveu simplesmente relançar o Phantom 4 Pro versão 2.0. Ele já tá sendo vendido no site oficial da DJI.com, e é isso. Será que em 2020 é uma burrice comprar o DJI Phantom 4 Pro versão 2.0 ou não? Tá interessado? Fica ligado. Pessoal, vamos lá então. Pra quem já tá antenado e já entrou no site da DJI.com, não o nacional, o site lá dos Estados Unidos, já viu que ele já está relançado, o Phantom 4 Pro versão 2.0, e já está sendo vendido. Então eu tô aqui na tela do meu computador, e eu tenho aqui que o Phantom 4 Pro V 2.0 tá sendo vendido a 1729, com o controle remoto standard normal, e se você quiser aquele que já vem uma tela de 5.5 polegadas, uma tela bem bacana que você não precisa usar o seu celular, ele fica bem mais caro então pra 2.128 dólares. Então vamos lá. O que que a gente pode falar do Phantom 4 Pro versão 2.0? Ele é um drone icônico, um drone aí que levantou muito o nome da DJI, é um drone excelente, muito capaz. Esse drone aí, por que que eu digo que ele é muito capaz? Porque ele executa o seu papel com extrema qualidade, tanto pra fotografia, quanto pra vídeo, e quanto a maneira dele voar. Ele voa muito bem, ele consegue voar muito bem em ventos fortes, é um dos melhores drones aí da DJI nesse quesito, e tem uma qualidade fantástica de imagem. Mas por que será então que foi relançado em 2020? E o melhor, será que é um drone bacana pra se comprar em 2020, sabendo aí dos lançamentos que virão pela frente, e de todos os Mavics que já existem no mercado? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Bom, tudo que eu acabei de falar sobre esse drone é um fato, tá? Eu não tô achando nada, isso são fatos, são verdades. É um drone extremamente capaz e muito bom. Acontece que, depois desse drone, veio a linha Mavic, que veio com tudo, os clientes adoraram essa linha Mavic, por quê? Porque ele tem um papel muito importante na parte da portabilidade dos drones. Você com esses braços articulados, você consegue deixar os drones muito mais compactos, e fica muito mais fácil de você transportar. Então veio com tudo essa linha Mavic, os clientes estão adorando, e aí o drone Phantom 4 Pro, que continua com aquela mesma estética, com aquele mesmo design obsoleto, ele acaba ficando um pouco pra trás, perdendo um pouco de espaço. Mas a questão é a seguinte, ele é um drone que entrega ainda muita qualidade, e é muito interessante, mesmo nos dias de hoje. Eu vou explicar porquê pra vocês. Esse Phantom 4 Pro versão 2.0, ele tá aí, se situando entre o lineup todo da DJI, entre um Spire 2, que seria o drone profissional da linha, e os Mavics. Mesmo o Mavic 2 Pro, que seria o melhor dos Mavics. Ele entra no meio disso tudo, oferecendo uma qualidade ainda maior que o Mavic 2 Pro, e chegando bem perto do Spire 2. Então, ele é muito, muito atrativo pra aquela pessoa que vai trabalhar com o drone, aquela pessoa que quer o melhor da imagem possível, com o dinheiro que ela vai gastar. E esse drone, pessoal, ele é realmente excelente, embora o design dele é muito obsoleto. Se a gente quiser fazer uma comparação rápida com as principais características aí, entre esse drone e o Mavic 2 Pro, eu tenho aqui na tela, coloquei o comparativo que tem no próprio site da DJI, que você pode escolher os drones pra ser comparado, e eu separei algumas coisas aqui. Como vocês podem ver, o Mavic 2 Pro e o Phantom 4 Pro versão 2.0, com o controle standard, eles têm os mesmos valores. Eles têm o mesmo preço, então, lá fora, 1729 dólares, e algumas diferenças básicas entre ele. Em primeiro lugar, a portabilidade e o peso, né? Não tem nem o que falar. O Mavic, ele acaba sendo mais leve. A gente tem 907 gramas contra 1.375 gramas, então pesa quase 1,4 kg o Phantom 4 Pro, ele é bem mais pesado e atrapalha, então, na portabilidade. E segundo, que ele não desmonta. Você praticamente leva ele do jeito que ele vai voar, só tirando as hélices e guardando ele, e o Mavic 2 Pro você consegue desmontar inteiro. Por isso, então, ele é tão querido, esse Mavic 2 Pro, comparado com o Phantom 4 Pro versão 2.0. Essa é a principal diferença entre eles, que faz com que pessoas, muitas delas, escolham o Mavic 2 Pro, e não o Phantom 4 Pro. É a portabilidade, o peso, a facilidade de você carregar. Uma outra diferença que eles têm, é que o Phantom 4 Pro, ele consegue filmar em 4K, a 60 frames por segundo, o que te dá a possibilidade de gerar câmera lentas, de 40% de uma velocidade natural que está sendo filmada, e isso fica bem legal, bem cinematográfico. Então, essa diferença é uma diferença bem bacana para quem gosta de cinematografia, que gosta de fazer filmes cinematográficos, já que câmera lenta é sempre bacana nessa área. Uma outra coisa, é que o Mavic 2 Pro tem mais sensores que o Phantom 4 Pro. Então, deixa ele um pouco mais seguro. O Mavic 2 Pro, que foi um lançamento posterior, ele veio com mais sensores, então, essa parte da segurança fica um pouco melhor para o Mavic 2 Pro. E as especificações de vídeo, o que mostra, se você simplesmente ler a especificação, é que parece que os dois são muito iguais nessa parte de qualidade de vídeo. Mas, olha, o ângulo full of view, a captação de imagem com a câmera do Phantom 4 Pro, tem 84 graus, enquanto o do Mavic 2 Pro tem 77 graus. Então, você pega um pouco mais o wide com a câmera do Phantom 4 Pro. E, o fato é o seguinte, o Phantom 4 Pro ainda tem uma imagem melhor do que o do Mavic 2 Pro. Ele tem uma imagem um pouco melhor, eu diria, de 10% a 15%. Se você analisar somente no YouTube, que tem muita compressão, vídeos passados no YouTube tendem a igualar mais as imagens, então, você não consegue perceber tanta diferença. mas, tem de 10% a 15% de qualidade melhor no Phantom 4 Pro em relação ao Mavic 2 Pro. Então, isso é um fato. Bom, afinal de contas, é uma tremenda burrice comprar o Phantom 4 Pro versão 2.0 em 2020 ou não? Bom, se você vai trabalhar com isso, você vai ganhar dinheiro com as suas imagens de fotos e vídeos extraídas do seu drone, você não liga muito para a portabilidade. Aliás, não tem como não ligar, mas a portabilidade do Phantom 4 Pro versão 2.0, você consegue lidar com ela? Você vai conseguir levar o seu drone para onde você vai precisar? Você se importa com entregar a melhor qualidade possível do seu drone de imagem para o seu cliente e não quer gastar uma fortuna 3, 4 vezes mais no Inspire 2, as licenças e tudo mais? Então, esse drone é para você e essa compra é para você. Você tem que ter um drone como esse. Agora, se a portabilidade é um fator chave para você, determinante de você não conseguir lidar com o Phantom 4 Pro e o seu tamanho, você vai de Mavic 2 Pro sem dúvida nenhuma. É o sucesso, está vendendo muito e é óbvio que vai também resolver o seu problema com uma qualidade um pouquinho menor, 10, 15% melhor, mas é uma tremenda qualidade também. E, independente disso, fiquem de olho nos lançamentos que teve aí na CES 2020, onde mostrou que vai ter aí o Alteo Evo 2, no caso, o 6K Pro, com uma qualidade impressionante, que vai concorrer diretamente com esses drones, aliás, entregando mais. Vai ter o mesmo preço de mercado, mas entregando 40 minutos de bateria, um sensor também de uma polegada com 6K de imagem, todo controlado manualmente, a parte de shutter speed, ISO, abertura. Então, é um drone para vir aí com tudo, mas a pessoa teria que esperar um pouquinho mais lá para o meio do ano de 2020. Às vezes, não é o caso das pessoas, elas não podem esperar, ela precisa de um drone para trabalhar, ou precisa estar trocando seu drone urgente, ou adquirir um. Então, a DJI, ela não tem nada de burra, ela lançou esse drone sabendo que vai continuar vendendo, porque é um drone muito capaz, volto a repetir, o Phantom 4 Pro versão 2.0. Pessoal, então é isso, me diz aí o que você achou desse relançamento da DJI, se vai interessar você, se não tem nada a ver com o seu perfil, mas é isso, eu fico por aqui. Se você curte conteúdos como esse, se inscreva no canal, curta esse vídeo e até o próximo. Até mais! Tchau!